Mas eu estou desse lado aqui, né? É com batata, se você quer só me brincar, batati, batata, se você quer só me brincar, batati, batata, se você quer só me brincar, batati, batata, trazendo alegria pra cada coração, com muita energia e muita emoção. E sem fim da escola com os amigos a brincar, eu quero ver você assim cantar. Se você quer sorrir, é com papatim Se você quer brincar, é com papapá Se você quer sorrir e brincar, papatipapá Se você quer sorrir e brincar, papatipapá Se você quer sorrir, é com o batati Se você quer brincar, é com o batata Se você quer sorrir e brincar, batati batata Se você quer sorrir e brincar, batati batata Trazendo alegria a cada coração Com muita energia e muita emoção Sempre na escola com os amigos a brincar Quero ver você assim cantar Se você quer sorrir e brincar, batati batata Se você quer sorrir e brincar, batati batata Se você quer sorrir e brincar, batati batata Se você quer sorrir e brincar, batata Se você quer sorrir e brincar Tchau, tchau.